Vamos lá, uma empresa de engenharia vai realizar obras, está realizando as obras X, Y e Z. Foram comprados 360 sacos de cimento que deverão ser repartidos entre as obras X, Y e Z em partes proporcionais a 479 respectivamente. O número de sacos de cimento que a obra Y receberá é... Então vamos lá, família, qual é a jogada aqui? Vamos lá. Analisando a questão, é uma questão de divisão, uma questão que envolve divisão proporcional. O assunto dessa questão é divisão proporcional. Vai repartir, então vai dividir. Vai repartir a mesma coisa que dividir. Então é uma questão de divisão proporcional. E ele está querendo saber o número de cimentos que ficou para a obra Y. Legal, já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Qual é a forma correta de se resolver isso daqui? Vai dividir, vai repartir, coloca o K. É muito fácil. Vai dividir, vai repartir, coloca o K. Então vamos lá, qual é o total? Total 360. Vai repartir entre as obras X, Y e Z. Aí vamos lá. A X é proporcional a 4. Então o X vai ficar com 4K. Vai repartir, coloca o K. O Y, 7K. E o Z, 9K. Somando essa galera. Somando essa galera. Isso aí vai dar 360. Então, somando aqui, vai dar 11 mais 9, 20. Vai dar 20K igual a 360. K vai ser igual a 360. Dividido por 20. K vai ser igual a 18. Essa é a resposta? Não. Só que ele quer saber o valor do Y. Y é 7K. Então, 7 vezes 18. Isso aí vai dar 126. Vou até fazer aqui a continha. 7 vezes 18. 126. Olhando ali, cabarito letra D. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, faça agora mesmo a sua inscrição do nosso curso específico do MP São Paulo. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso. E esse curso, você adquirindo esse curso, você terá todas as ferramentas necessárias para você gabaritar e destravar de vez a matemática e o raciocínio lógico. Nós sabemos que se você dominar esses dois assuntos, você vai estar na frente da maioria dos concorrentes. Acabou, acabou essa história de você não fazer concurso por causa da matemática e do raciocínio lógico. Vem estudar com quem mais aprova. Vem estudar com quem sabe o caminho. Vem estudar através de um método que vem aprovando milhares e milhares de alunos. Beleza? Te espero lá nas aulas. Clica aqui, faça agora mesmo a sua matrícula. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.